Efeito de glitter encapsulado na unha natural, meninas, vem comigo aprender. Aqui eu já passei a base cetim da Cora, e depois eu venho com esse rosinha chamado Julie também da Cora. Vou passar uma camadinha primeiro, e vai ficar assim. E nas pontinhas das unhas eu vou passar um Miss Sunshine com o seed de uma buchinha. Vou passar uma camadinha em cada unha. E depois eu espero secar e venho com esse glitter dourado chamado Happy Year. E pra fazer esse efeito encapsulado, o segredo é você não cobrir o glitter todo. Eu vim com a mesma cor de fundo, cobrir um pouquinho ali, limpo o excesso do pincel e arrasto ali a pontinha pra não marcar. Depois de seco, finalizo com o top coat da Cora, que vai dar aquele mega brilho. E o efeito encapsulado é esse. Fica o glitter ali de fundo, e na pontinha ele vai aparecendo mais, meninas. Olha só que perfeito que fica, né? Se você gostou, já curte e salva pra não perder. Me diz aí o que achou, e me segue pra mais dicas. Beijos!